Olá, eu sou Matheus Machado, arroba Matheus Finanças, e esse aqui é o nosso Metas Financeiras. Hoje, no nosso episódio, nós vamos abordar um tema delicado, mas muito importante. O tema é como lidar com a diminuição da renda ao longo da vida. Como sempre, nós vamos começar com uma passagem bíblica, para nos guiar na nossa jornada financeira. Olha só, a sabedoria pertence aos cabelos brancos e a longa vida confere a inteligência. Isso está lá em Jó, capítulo 12, versículo 12. Jó nos disse que com o tempo vem o quê, pessoal? Vem a sabedoria e que com a longa vida vem a inteligência. Você que já está um pouco mais vivido, já percebeu isso? Que agora você toma decisões de forma mais pensada, que se lembra de episódios passados e sabe que poderia ter agido um pouquinho diferente em um momento ou outro. O nome disso é experiência de vida, maturidade. Com a maturidade, pessoal, vem também a necessidade da gente tomar mais cuidado com a nossa renda e com as nossas despesas. Nós precisamos usar essa sabedoria adquirida, que às vezes você tanto gosta de falar para os seus filhos e para os seus netos e pensar num plano para o futuro. Então, é essencial criar um planejamento financeiro realista, mas flexível. Para a maioria das pessoas, o que vai acontecer? A renda vai diminuir ao longo do tempo. Então, vem aqui comigo para acompanhar esse raciocínio. Segura aí. Como que a gente gostaria que fosse a vida? Que a gente tivesse estabilidade do presente até o futuro. A gente gostaria que a vida fosse esse mar de rosas, nessa tranquilidade. Mas como que é a vida? A vida, ela é uma verdadeira montanha russa de emoções, né? E aí a gente vai chegar lá na frente. Mas nós vamos passar por muitos altos e por muitos baixos. Momentos de prosperidade, momentos de maior dificuldade, que vão realmente nos provar. Então, a gente tem que estar preparado. Agora, quando a gente fala da renda, qual que é... O que acontece normalmente com a nossa renda? Ela começa mais baixinha e aí a gente vai ganhando experiência e tudo. Essa renda, ela vem, sobe e normalmente ela estabiliza por um bom período da nossa vida. Só que muitas vezes, quando a gente chega lá na frente, essa renda, ela acaba caindo um pouco. E a gente, tendo ali uma aposentadoria, a gente consegue continuar um pouco mais estável daqui pra frente. Então, você que se acostumou a ter uma vida aqui, tem que se organizar pra suprir essa diferença. Ou seja, você precisa se planejar. Então, se você quer descansar mais, aproveitar mais a vida, a família, os filhos, os netos, tem que se cuidar. A gente vai chegar a uma fase que muitos conhecem bem, que é a aposentadoria. São diversas circunstâncias que nos fazem ajustar as nossas prioridades. Pra se preparar, além de organizar direitinho as suas despesas e entender o quanto que vai entrar, vale a pena usar a criatividade. Isso a gente é bom, hein? Brasileiro é maravilhoso em criar. Então, pensa algumas formas alternativas de aumentar a sua renda pra complementar a sua aposentadoria. Pode ser de várias formas. Por exemplo, fazendo doce, salgadinho, vender marmita, revender produto de beleza, cosmético. Então, dependendo da carreira que você teve, você também pode agregar como, por exemplo, consultor, consultora, ajudando pequenas empresas, profissionais mais jovens a trilharem um bom caminho. E se você fez bem a solução de casa aqui, no presente, você vai entender que você já vai guardando um pouquinho de dinheiro. Ou, se você, de repente, lá atrás fez uma boa previdência privada. Se você que está assistindo, você ainda está na fase de se planejar pra esse momento futuro, já crie uma meta focada na aposentadoria. Porque uma coisa é certa, gente. Deus quiser, se tudo der certo e nós vivermos, a gente vai chegar lá. E eu espero que ela venha confortável. Dando essa organizada, pensando em novas possibilidades, corta gasto que não precisa. Você faz o quê? Você consegue colocar a sua vida mais em ordem. Um ponto de atenção, pessoal, que é muito importante. Olha aqui, foca em mim. Esquece o celular, esquece qualquer outra coisa que você está fazendo. Muito cuidado com essa história de emprestar dinheiro pra parente e pra amigo. Se você não ouviu direito, eu vou repetir. Muito cuidado com essa história de emprestar dinheiro pra parente e pra amigo. Eu não estou falando pra você nunca ajudar, mas estou falando pra tomar cuidado. Tem muita gente aposentada por aí, sofrendo e sofrendo muito. Porque pegou empréstimo consignado. E aí, o que acontece? Aquela pessoa que pegou empréstimo consignado na sua aposentadoria, ela não te pagou, não. E agora você está lá com 20%, 30% a menos do seu salário. O que acontece? Você vai ficando numa situação complicada. Porque a pessoa sumiu, gente. A pessoa sumiu, foi embora, pegou empréstimo e sumiu. O nosso foco aqui é a sua qualidade de vida. Foi você que trabalhou uma vida toda pra construir algo bacana. Então, não joga isso fora. Você tem noção do poder da educação financeira? Então, quando você aprende sobre gestão financeira, do seu din-din aí, dos investimentos, do planejamento da aposentadoria, outras ideias, estratégias, você vai tomar decisões mais inteligentes, mais eficazes. Pra quê? Pra proteger a sua felicidade. Pra proteger quem você ama. Isso mesmo. Vida financeira estável traz muito mais tranquilidade pra gente e pra quem tá perto da gente. Por fim, lembre-se sempre de buscar apoio emocional e espiritual se você tiver um momento de dificuldade. Se você tá com o financeiro comprometido, pega essas dicas, senta, com calma, analisa cada ponto. Conversa com os amigos, pessoas que você confia, profissionais de apoio. E não deixa de pedir aquela ajudinha pra Deus, não. Pede discernimento, sabedoria, fé, oração. Isso tudo ajuda a acalmar o coração e encontrar uma solução pros problemas. Tamo combinado? É isso aí, meus amigos, minhas amigas. Lidar com a diminuição da renda ao longo da vida é desafiador, viu? Mas com planejamento, flexibilidade e confiança em Deus, é possível superar essas dificuldades e encontrar estabilidade financeira e paz de espírito. Mantenha-se firme no seu plano de ter uma vida financeira mais confortável e sempre alinhada com seus princípios e valores. E eu aguardo você também nas minhas redes sociais, arroba Mateus Finanças. Até a próxima! Tchau, tchau!